É, calorão danado, a água tá até gostosinha aqui, não é tão quente não, não é gelada não, pelo contrário, é morninha, mas é mais gelada do que os outros lugares, mas a praia é linda, hein, olha a cor dessa água, aí eu tô de pança cheia, tô quem dá um tibum, vou te esperar um pouquinho, dá um tibum de pança cheia e dá até desânimo, é, é, as informações, olha, aquelas ilhas, lá no fundo é muito bacana, as ondas começaram a bater mais, não é por causa do barco, por causa do barco, mas como eu disse, a Tailândia é muito bom, mas tá sendo muito procurado, é muito barato, tá cheio de turistas, muito chinês, muita gente nos lugares, né, que uns anos acaba, infelizmente, essa é a verdade.